O Jornal da Justiça está de volta e o nosso assunto agora é o dia do trabalhador, comemorado hoje aqui no Brasil e em muitos países. Mas, afinal, você sabe como surgiu essa data? Olha, já faz tempo, viu? Foi lá atrás, no século XIX. Na maioria dos países industrializados, o 1º de maio é considerado o dia do trabalho e celebra as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. Comemorada desde o final do século XIX, a data é uma homenagem a líderes trabalhistas norte-americanos que morreram enforcados em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Eles foram presos e julgados por organizarem manifestações e por reivindicarem a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Foram eventos muito duros, com mortes, enfrentamentos e manifestações de rua, enfrentamento com a polícia, enforcamento e coisas semelhantes. Depois foram os avanços legislativos. O significado de trabalhar 8 horas por dia, qual é o real significado, tem a ver com a saúde e o bem-estar e a vida das pessoas. Na França, em 1889, a data foi instituída como dia de luta pelas 8 horas de trabalho diárias. E em 1920, a Rússia adotou o 1º de maio como data comemorativa. Aqui no Brasil, a data é comemorada desde 1895 e virou feriado nacional em setembro de 1925, por um decreto do presidente Arthur Bernardes. Outro ponto importante atribuído ao Dia do Trabalhador foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1º de maio de 1943. Antes da CLT, não havia uma legislação maior, a distribuição da jornada de trabalho era feita empresa por empresa, empregador por empregador, e isso levaria, obviamente, aquilo que a gente pode antecipar, os abusos do trabalho. Bom, e para comentar esses e outros assuntos relacionados ao trabalhador, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Alessandra Camarano, especialista em Direito Trabalhista. Doutora, obrigado pela sua participação, boa tarde. Bom, a gente viu na reportagem que, com a chegada da CLT, trouxe muitos benefícios aos trabalhadores. Isso acontece até hoje mesmo? Esses benefícios são sentidos até hoje? Sim, com certeza. Esses benefícios são sentidos no dia a dia desses trabalhadores. Existe uma repercussão muito grande no âmbito das relações de emprego e precisa acrescentar. Nós precisamos estar trabalhando para que novos benefícios venham sempre para poder atuar em relação à dignidade do trabalhador como pessoa humana. A CLT está para fazer aniversário amanhã, vai completar 70 anos. E, de lá para cá, muita coisa mudou desde que ela foi criada? Muita coisa mudou. Inclusive, alguns direitos foram flexibilizados, o que não se justifica, porque acaba que nessa flexibilização retira direitos dos trabalhadores, mas sempre tentando adequar a realidade dos contratos de trabalho na atualidade. Mas alguns cargos, algumas profissões que não existiam lá atrás, hoje ainda não são oficialmente regulamentadas. Uma mudança, uma flexibilização na CLT ajudaria a tornar esses cargos oficiais mesmo? Eu não gostaria de falar em flexibilização. Eu acho que tem que ter avanços, tem que ter novas normatizações no sentido de regulamentar a situação desses trabalhadores, dessas novas profissões. Não flexibilizar o que já existe, o que já vem determinado na consolidação das leis do trabalho. Quais são as mudanças que seriam necessárias para a senhora? Para a CLT? Isso. Precisa se adequar às questões dos trabalhadores. Por exemplo, hoje nós temos algumas profissões que ficam um pouco à margem de regulamentação, inclusive em relação à jornada de trabalho, por exemplo. Precisaria fazer alguma alteração em relação a essa jornada de trabalho de determinadas profissões que precisam trabalhar mais de oito horas, mais de dez horas. Nunca flexibilizando, mas sempre aumentando e trazendo benefícios para essas profissões. E hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, nós temos muito o que comemorar? Nós temos muito o que comemorar, sim, porque já tivemos muitos avanços, inclusive com a Constituição Federal, veio novos avanços, mas ainda tem muito o que se fazer, porque ainda existem trabalhadores que não estão regidos ainda pela CLT e trabalham ainda nessa informalidade. Então, muita coisa precisa ser feita ainda para que novas comemorações existam e para que essas comemorações sejam de todo gênero e de todo grau e não restritam a uma determinada classe. Você citou o mercado informal, o trabalhador informal, mas a gente sabe que tem situações bem piores ainda, como o trabalho escravo, o trabalho infantil. Isso é difícil erradicar, não é? É difícil, mas não é impossível. Infelizmente, a realidade, principalmente no interior do país, em locais de grande distância, ainda tem a questão do trabalho escravo, ainda tem a questão do trabalho infantil e isso precisa realmente ser erradicado de uma vez por todas e o Ministério Público do Trabalho vem fazendo um trabalho nesse sentido. Doutora Alessandra, a gente percorreu as ruas aí para buscar depoimentos de pessoas, de trabalhadores e eles têm algumas dúvidas. A gente vai começar falando agora sobre a pergunta do senhor João Pereira de Jesus. Ele é autônomo. Dá só uma olhada. Eu quero saber o seguinte, se esse trabalho é autônomo, a gente tem direito a FGTS, INSS? Qual é a possibilidade da gente estar alcançando esses objetivos, esses benefícios que o governo repassa para o trabalhador? E aí, doutora? Bom, o FGTS, ele foi criado lá no final de 1966 como uma substituição da estabilidade do trabalhador no emprego. Então, ela é uma opção e tem que ser recolhido pela empresa. Então, não existe a possibilidade de um trabalhador autônomo ter o recolhimento e fazer o recolhimento desse FGTS. O FGTS, ele é destinado para o empregado com vínculo empregatício e carteira assinada. Está regulamentado na Constituição e dentre os direitos de trabalhadores urbanos, rurais e agora dos empregados domésticos. O INSS, não. O INSS, ele pode recolher, ele deve recolher esse INSS e existem guias próprias perante a Previdência Social. Temos mais uma pergunta agora da Mayara Leão, estudante universitária. Vamos ver. A minha dúvida é o seguinte, eu como jornaleiro, dono da empresa, como eu pago o INSS dos meus funcionários? E eu como proprietário, quando é que eu posso aposentar? Com 65 anos de idade ou 35 anos de contribuição? Bom, doutor, só corrigindo então, quem fez essa pergunta foi o senhor Nivaldo Souza Pereira, ele é jornaleiro. E aí? É, ele como jornaleiro, ele é um autônomo, provavelmente ele está dizendo que recolhe o INSS dos empregados, ele tem uma empresa individual. Então, ele deve recolher o INSS sim, está sujeito às regras da Previdência Social, devendo seguir todos aqueles casos. 65 anos de idade, 180 meses de contribuição, 35 anos de contribuição, as regras gerais. Ok, agora sim, a Mayara Leão vai falar para a gente qual é a sua dúvida. Diz aí, Mayara. Eu gostaria de saber se eu, como estudante, fazendo estágios, eu tenho as mesmas garantias que um empregado regido pela CLT tenho. São regimes diferentes ou não? Regimes diferentes, desde que a empresa, o excedente do estágio, cumpra com a legislação do estágio. O estágio, ele não gera vínculo de emprego, mas existem requisitos que precisam ser cumpridos. Assinatura de um termo de sessão, um seguro, uma jornada pré-estabelecida. Então, desde que se cumpra com a legislação do estágio, está fora do vínculo de emprego. Doutora Alessandra Camarano, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Ótima tarde. Obrigada. Parabéns para o líder do trabalhador. Obrigada para você também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.